Me ocorreram algumas ideias a respeito da situação brasileira, a partir de alguns posts que eu coloquei no Facebook. A partir do momento que foi rompida a hegemonia intelectual esquerdista, e ela foi rompida mesmo, a intelectualidade esquerdista está num momento de franco declínio e desmoralização, como ela nunca esperou que podia acontecer, parece que foram surpreendidos, levaram uma pancada que nunca poderiam ter imaginado. É natural que surjam, por toda parte, ambições e projetos políticos, e evidentemente começam a brotar soluções para os problemas brasileiros, e planos de governo e propostas de regime, etc, etc, etc. Tudo isso é natural que aconteça, mas no presente momento tudo isso é absolutamente inútil. Por quê? Pelo que eu estudei, não há nenhum movimento político, seja de tipo revolucionário ou qualquer outro, pode aparecer e frutificar, a não ser por uma série de etapas que não são trocáveis, não são transponíveis e não são saltáveis. E a primeira delas é, evidentemente, muitas décadas de pura discussão entre intelectuais. Se vocês leram Dostoiévski, Dostoiévski estava escrevendo ali por volta de 1870, quer dizer, 40 anos ou quase 50 antes da Revolução Russa, e você via a intensidade das discussões entre intelectuais cheias de vodka e chá na cabeça, passavam as noites se discutindo. As discussões eram puramente teoréticas, estavam tentando entender o que acontecia, e apareciam ali mil correntes de pensamento diferentes, tudo misturado, quer dizer, misturado de um caos intelectual, uma coisa assim, fervilhante. E isso durou muitas décadas. Foi isso que permitiu que acontecesse a Revolução Russa. Se você observar em outros processos que não tem nada revolucionário, como, por exemplo, a emergência do movimento conservador nos Estados Unidos, ele começa em 1935 com o livro do Albert J. Nock, Our Enemy, the State, Nosso Inimigo, o Estado. E, inicialmente, ele vai se alastrando em círculos concêntricos, sobretudo em esferas de intelectuais, durante muitas décadas, e vai criando, aos poucos, uma efervescência de ideias que só muito lentamente se condensa num movimento político. E o primeiro, vamos dizer, houve um primeiro momento que pareceu de triunfo com a ascensão do Barry Goldwater, mas falhou. Na verdade, o movimento conservador só chegaria ao poder nos Estados Unidos, em 1981, com Ronald Reagan. Mas, então, você vê, foram 45, 46 anos, né? Do mesmo modo, o outro exemplo que me ocorreu foi o da democracia cristã italiana, que surge nos primeiros anos do século XX, com o Luigi Sturgeon. Luigi Sturgeon era um padre católico e sociólogo. Também cria um movimento intelectual que só se estabelece como partido político, como movimento político, em 1919, isso é, depois de quase 20 anos de discussões. E só chegará ao poder depois da guerra, em 1946. A democracia cristã governou a Itália há muito tempo, mas ainda é, talvez, a força política principal da Itália. Mas, é natural que, diante de tudo isso, apareçam pessoas impacientes e digam, não, chega de conversa mole entre intelectuais, nós precisamos partir para a ação, precisamos atingir o povão, etc, etc. Eu sei que tudo isso é muito bonito, mas é impossível, porque não há nenhum meio de um grupo político alcançar o povão, a não ser por círculos concêntricos. Quer dizer, não é possível um sujeito ou dez sujeitos falar para 180 ou 200 milhões. Isto realmente não existe. Quer dizer, você fala para mil que falam, para 10 mil que falam, para 100 mil, e assim por diante, não há como saltar isto aí. Este é o primeiro ponto que eu desejaria ressaltar. Segundo lugar, nós precisamos perguntar o que aconteceu no Brasil. Aconteceu a quebra da hegemonia intelectual esquerdista. Agora, eu sempre distingo entre hegemonia intelectual e hegemonia cultural. A hegemonia intelectual é o monopólio das ideias circulantes. Quer dizer, você tem apenas uma fonte de ideias, e tudo o que se fala e tudo o que se conjetura na sociedade tem que ser expresso na linguagem dessa corrente hegemônica, porque não há outra linguagem. Então, você vê todas essas expressões, a diversidade, os direitos humanos, a diferença, etc, etc. É uma linguagem comum a todas as correntes, até, digamos, o fim da década de 90. A partir daí, a coisa começa a mudar. Antes, você não tinha nem mesmo os instrumentos linguísticos para expor uma outra ideia. As pessoas sentiam as coisas, mas, como dizia o Augusto dos Anjos, a ideia tropeçava, diz ele, no molão da língua paralítica. A língua não conseguia expressar. Então, você tinha sentimentos mudos, uma espécie de mal-estar geral, mas ninguém conseguia formular as coisas de uma outra maneira. Isso foi uma coisa que eu pensei muito antes de eu publicar o livro A Nova Era da Revolução Cultural, e o imbecil coletivo, eu falei, bom, tem que dizer as coisas de uma outra maneira. É preciso um novo estilo literário, que eu fui tentando e aperfeiçoando até chegar nisso. A hora que eu encontrei a coisa, então é como se eu estivesse assim, eu dei o instrumento linguístico para todo mundo, quer dizer, abri uma nova possibilidade linguística e todo mundo começou a descobrir coisas. Eu recebi milhares de cartas, de mensagens, dizendo, puxa, você está dizendo exatamente o que eu queria dizer. Falei, bom, os escritores existem para isso, o escritor não vai pensar tudo só da própria cabeça, ele vai tentar pegar, vamos dizer, uma atmosfera cultural geral, e dar voz a esse estado de coisas. O escritor existe precisamente para isso. Vamos dizer, Malarmé é dar um sentido mais puro à língua da tribo, a língua da tribo conseguir dizer o que quer. A partir deste momento, criaram-se, evidentemente, bilhões de possibilidades. Porém, essas possibilidades ainda existem apenas na mente daqueles que as concebem. Objetivamente, qual é o estado da sociedade atual? O estado é o seguinte, a hegemonia intelectual foi quebrada, mas a esquerda ainda tem a hegemonia cultural, quer dizer, ela tem o aparato, ela tem os cargos, ela tem o domínio dos órgãos de cultura, o domínio do sistema educacional, etc. Evidentemente, a esta altura, ela tenta manter este domínio, não pelas vias normais da disputa cultural, mas por via administrativa, burocrática, através da gritaria, da intimidação, etc., o que mostra a sua total impotência de resgatar a sua hegemonia intelectual. Essa foi perdida, eu creio, que para sempre. Por que eu digo para sempre? Porque a esquerda brasileira sempre se alimentou intelectualmente da esquerda mundial. Se você vê os anos 60, por exemplo, a riqueza de ideias na esquerda mundial era uma coisa assombrosa. Você tinha a Escola de Franco, você tinha Michel Foucault, você tinha o Habermas, tinha o Jean-Paul Sartre ainda em plena atividade. Tinha todo um aporte extraordinariamente poderoso da nova esquerda americana, a qual naquele tempo pertencia o David Horowitz, você não pode esquecer que o negócio dos Black Panthers, etc., tudo isso alimentava e energetizava a esquerda brasileira. Em seguida veio o movimento da nova era, isso com o negócio das drogas, do sexo, do sexo libre, etc., etc., que também teve uma influência monstruosa e da qual a nossa famosa tropicária não é, senão um subproduto remotíssimo disso aí. Quer dizer, o efeito de um movimento cultural internacional num país remoto do terceiro mundo. Na verdade, pensando bem, um acontecimento que não tem importância nenhuma na escala mundial, mas que, na escala local, foi considerado relativamente importante. na época também que surgem os famosos festivais de música da Globo também não eram nada mais do que um eco distante do pensamento da nova esquerda americana. E acontece que a esquerda internacional intelectualmente pifou, não tem mais nada. Se você pensar assim, quem na esquerda ainda merece ser ouvido? Eu vejo duas pessoas. Eu vejo o David Harvey, que é um autor enormemente técnico, ele é um geógrafo de formação, é um grande estudioso de Karl Marx e escreve sobre as perspectivas econômicas do marxismo numa linguagem muito difícil das pessoas terem acesso. E vejo o Antônio Negri, que é um homem que... Antônio Negri já é muito velho, ele pertence a uma outra época. Ele escreveu coisas brilhantes e continua escrevendo. Eu acho que o livro dele sobre Descartes, onde ele interpreta Descartes como, vamos dizer, uma espécie de um porta-voz da burguesia em ascensão na época, um precursor do capitalismo. E eu acho que a tese dele está muito certa. É difícil o camarada acertar, assim, nessas coisas. É um mérito nada desprezível. Quer dizer, o Antônio Negri, com tudo que a gente sabe contra ele, dizem que ele matou não sei quem, não sei se ele matou ou não matou, mas ainda dentro do quadro do marxismo internacional, eu acho que só ele e o David Harvey merecem atenção. Os outros são o Istvan Mesaros, me parece um bobalhão apenas, o Wallerstein, o Wallerstein também já está, se ele está vivo ainda, deve estar com 153 anos, uma coisa assim, já pertence a uma outra época. E não há mais nada. Tudo que você vê aparecer no cenário internacional é anticomunista, frequentemente antimarxista, muitas vezes conservador, nacionalista, é só isso que aparece. Você vê na França, o movimento de ideias na esquerda acabou, você só vê na direita. Então, na direita surge também, claro, todos os monstrinhos, com toda aquela herança semifascista e antissemita que tem, que é a tara de nascença da direita francesa, ainda tem muita gente assim lá. Nem todos, evidentemente, estão contaminados com isto. Mas, na hora que começa uma efervescência de ideias na direita, é normal, vamos dizer, que os germes que estavam em ação 100 anos atrás voltem também. Tudo volta, não é? Então, nos Estados Unidos também, você não vê nada que vale a pena no pensamento de esquerda. O pessoal ainda depende de figuras de outra época, como o nome do Shomsky. O Shomsky, aliás, a obra inteira dele é puramente jornalística. Ele não tem uma obra teórica. Ele não é um teórico, não é um filósofo de esquerda. Ele apenas comenta notícias e faz propostas políticas. Ele é apenas um agitador político. Ele não tem envergadura de um pensador de esquerda. Ele foi um pensador importante na área linguística. Isso ninguém nega, mas isso não tem absolutamente nada a ver com a atuação política dele. É como se fosse duas vidas. Ele encerrou uma etapa, começou outra completamente diferente. Tudo o que o Shomsky diz, o pessoal acompanha o Shomsky até no banheiro, tudo o que ele diz lá, eles gravam e tudo isso vira livro. O homem publica um livro por mês. Tem uma vasta equipe para fazer isso, para documentar o que ele diz. E quando você vasculha tudo isso, você não vê uma ideia. Você só vê o comentário político. Mais ainda, mais a retórica política, a propaganda política, na verdade. É só isso que ele faz. E podemos considerar o Shomsky uma pessoa intelectualmente irrelevante. Ele é uma figura publicitária importante, sem dúvida, politicamente importante, mas intelectualmente não tem nada. Se você comparar, por exemplo, a obra do Michel Foucault com a do Shomsky, de, bom, o Michel Foucault, você pode discordar, etc., mas ele tem ideias, é um homem rico de ideias, passa o tempo todo pensando. O Shomsky, para dizer que essas coisas dele, nem pode pensar. Tudo o que ele diz é previsível. Então, podemos dizer que na França, o canto de cisne da esquerda foram os tais dos novos filósofos, que já eram uma reflexão profundamente crítica sobre a tradição marxista, o movimento comunista, etc., etc. Eles foram passando cada vez mais para a direita. Nesse definhamento da esquerda internacional, corresponde, vamos dizer, à morte da esquerda nacional, morte intelectual da esquerda. Essa morte aparece não apenas na incapacidade de produzir qualquer coisa nova, mas, de fato, numa debilitação intelectual como nunca se viu. Não conheço fenômeno similar no mundo. Se você pegar elites intelectuais acuadas por uma oposição, elas sempre reagem intelectualmente de algum modo. E a esquerda nacional não reage intelectualmente mais, ela está morta intelectualmente. Ela reage só gritando, tentando, ah, vou processar, vou prender, vou bater, é só assim, quer dizer, é um enermamento apenas. E mesmo essa iniciativa física, por assim dizer, ela é impotente, ela não consegue parar a ascensão de uma oposição. Então, a etapa que nós estamos vivendo agora é a de retirar do esquema cultural os últimos resíduos da autoridade esquerdista. Resíduos que são apenas resíduos materiais. São cargos que eles ocupam, é o poder da caneta, é o poder dos decretos, das nomeações e demissões, é só isso que eles podem fazer. Isto vai demorar para retirá-las. Enquanto nós não terminarmos isso, qualquer iniciativa política é tempo perdido. Não que elas não devam ser feitas, elas devem ser feitas só para não dizer que não fez, para marcar posição. Então, é claro, vai aparecer movimento, por exemplo, aparece um movimento monarquista, aparece um sujeito com proposta militarista, retorno ao regime militar, aparece outro com proposta de constituição. Não é isso? Tudo isto, bom, é natural que aconteça, mas não vai adiantar absolutamente nada, porque a esquerda ainda tem o controle do aparato burocrático da vida cultural. Portanto, eles ainda têm, até certo ponto, o controle da opinião pública. por mais desmoralizada que ela esteja, eles têm os meios, têm o alto-falante, por assim dizer, na mão. O alto-falante, sobretudo, Rede Globo, Folha de São Paulo, etc., etc., e as universidades. Eles ainda têm isso, não? É assim, eles enfraqueceram por dentro, mas ainda tem uma carapaça por fora, e essa carapaça, para ser rompida, vai levar mais de uma década. Quer dizer, eles não serão removidos dos seus postos do dia para a noite. É preciso um longo processo de desmoralização. Desmoralização inteiramente merecida. Então, eu seria o último a tentar desmoralizar, vamos dizer, um intelectual de esquerda que merecesse algum respeito. Não faria isso, nunca. Por exemplo, eu não poderia tentar desmoralizar um Álvaro Lins, por exemplo. Não vejo como fazer isso aí. Se ele tivesse, por exemplo, ocupasse uma reitoria, por mais que ele fosse, ele não merece retirar de lá só por ter uma ideia diferente. Isso não. Mas, acontece que a ascensão da esquerda foi a destruição da alta cultura no Brasil. Essa destruição, você pode observar, por exemplo, eu notava, recebia muitos alunos, por exemplo, eu vou citar o pior exemplo, faculdade de psicologia. Os alunos chegavam, claro que, alunos de psicologia tem, mas o interesse primordial naquilo que eu estou dizendo. Então, eram muitos que chegavam e eles não sabiam nada, 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 Eles tinham estudado psicanálise, behaviorismo e olhe lá. não sabiam mais nada, 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 nada. Quer dizer, eu citava a bibliografia inteira da psicologia do século XX, que é, vamos dizer, uma ciência que progrediu enormemente no século XX, fez descobertas absolutamente espetaculares e as pessoas não sabiam nada. Eles não sabiam nem de Willard Reich. eu fiquei sabendo do Willard Reich através do meu falecido amigo, o Dr. Ronald Fred Cesar Miller, que aproveitou muitas coisas do Willard Reich, do tratamento dele, e que ele comprou uma caixa de Reich, aquela acumuladora de orgônio. Eu estive dentro dessa caixa, fazia uma cosquinha apenas, mas, segundo o Reich, aquilo era uma energia cósmica, etc, etc. Isso aí, tomei conhecimento disso, foi na década de 70. Eu li todos os livros do Reich que eu tinha acesso. E, na época, havia um estudioso de Willard Reich, que era o Zé Angelo Gaiarsa. Era um psiquiatra do qual se falava muito mal, porque dizia que ele abusava sexualmente das clientes, mas eu não sei. De mim, ele não abusou sexualmente, isso eu posso garantir. E sempre pareceu um homem muito talentoso e muito engraçado, alguém que merecia atenção até certo ponto. Mas, tirando o Zé Angelo Gaiarsa e, por incrível que pareça, um discípulo do Mário Ferreira dos Santos, que chamava Tomás de Aquino Ferreira, eu acho, que era o estudioso de Willard Reich e via tentando articular as ideias do Mário com as do Willard Reich, essas as únicas pessoas que entendiam do assunto. Eu falava, mas como? Com todo esse bando de esquerdistas, bando de comunistas na rua, tanto comunistas nas faculdades de psicologia, ninguém conhece, nem sequer Willard Reich. Agora, se eu falasse, sei lá, do Victor Frank, do Liputson, do Maurice Pradine, mas não sei quanto, ninguém sabia absolutamente nada. Havia alguns junguianos, é verdade, junguianos de estrito observância que conheciam, na verdade, pouco. O Dormir conhecia mais Jung do que todos eles juntos e ele não era um junguiano estrito. E ele dizia uma coisa extraordinária, ele falou, não existe nenhuma psicologia de Jung. A obra inteira de Jung é um livro de memórias. São observações clínicas que ele foi fazendo ao longo da vida. E isso é a coisa mais certa. Não há nenhuma teoria do Jung. Existe apenas a experiência do Jung. E se você lê por este lado, há coisa de uma riqueza espetacular. Se você não espera nenhuma coerência teorética do Jung, é uma riqueza grande. Se você se apega à aparência de teoria e leva aquilo muito a sério, você está no caminho errado. Havia alguns junguianos na praça, mas todos eles muito velhos. E realmente eram psicoterapeutas de profissão e não professores universitários. Então tinha influência cultural mínima. Houve alguma influência de Jung no círculo do Vicente Fernanda Silva. Ele e a mulher estudaram muito Jung. Um minutinho. E você vê, o Vicente Fernanda Silva era o hiperreacionário. Ele chegou até a ter simpatias nazistas durante algum tempo. Durou uns três meses, mas o Vicente é um tipo muito esquisito, um tipo exótico. Tudo quanto era ideia esquisita o atraía. Então, até hoje, não sabemos o que viria a ser a filosofia do Vicente Fernanda Silva, porque ele morreu muito novo num desastre automóvel. E ele passou por várias etapas no desenvolvimento. Não chegou a estabilizar nada. Deixo algumas ideias soltas, algumas muito valiosas. Mas, na revista dele, que se chamava Diálogo, havia uma certa influência junguiana através do Thelma Spanoudis, do Solom Spanoudis, do qual eu fui paciente durante dois meses. Eu fiz umas oito psicoterapias para saber como é que era. Passava dois meses num, três meses no outro. Conheci várias. E um delas foi o Solom Spanoudis, que era um homem de formação junguiana, mas já estava interessado em outras terapias. Heideggeriana, outra coisa. Se havia uma certa variedade de ideias no meio psicoterapêutico, nada disso chegava na universidade. Então, os alunos saíam da faculdade de psicologia ignorando tudo da psicologia do século XX. E eu comecei a perceber que isso era um negócio catastrófico. Falaram, isso nunca aconteceu na história do mundo. Se você estuda a história de países que passaram por traumas que o Brasil nunca conheceu, guerras, revoluções, etc. Você vê que nunca a vida intelectual acabou. Se você pegar a Alemanha nazista, claro, a maior parte da literatura alemã nesse período foi feita no exílio, Alemanha e Austríaca. Mas, do mesmo jeito que continuou lá dentro, por exemplo, Gerhard Hauptmann, o dramaturgo, continuou lá dentro, escondido e produzindo. Coisa de altíssimo nível. Se você pegar, sei lá, toda a obra de Thomas Mann, escrita em grande parte no exílio, foi uma coisa absolutamente indispensável. Você não vai dizer que a situação deles era muito confortável, que eles tinham uma condição melhor do que os brasileiros. Não, não tinham. Do mesmo modo, na Rússia, se você pegar toda a literatura subterrânea da Rússia, Solzhenitsy, Vladimir Bukowski, todos eles. É uma coisa de uma riqueza extraordinária. Parece que quanto pior ficava a situação, mais a criatividade deles se fortalecia e se tornava intensa. E no Brasil aconteceu o contrário. Pifou tudo, 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 tudo. Foi aí que eu comecei a levar a sério o meu nome, escolhido pela minha avó, Alma Elisa Schneider, foi profética, que me chamou de Olavo, que é sobrevivente. Chegou uma hora e falei, pô, morreu todo mundo, sobrou eu. Então eu tenho que fazer, tenho obrigação de fazer a ponte entre o Brasil que não existe mais e o Brasil que pode existir amanhã. Tudo que eu fiz foi com base nisso. Legenda por Sônia Ruberti